São 11 anos de informação. Ao longo desse tempo, a TV Justiça aproximou o judiciário dos brasileiros. No Repórter Justiça desta semana, você vai conhecer um pouco mais da história da TV desde quando ela foi criada em 2002. Valeu, diretora! Ok? Essa gravação que você acabou de acompanhar é apenas uma pequena parte dentro de todo o processo para se levar ao ar um programa de televisão. E aqui na TV Justiça, desde o início, técnicos e jornalistas tiveram que trabalhar muito para colocar por dia vários programas no ar. E tudo começou com a edição da Lei 10.461. No dia 17 de maio de 2002, foi acrescentado ao artigo 23 de uma lei que já existia, a 8.977, que o serviço de TV a cabo passaria a incluir um canal reservado ao Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei foi aprovado em março daquele ano na Câmara dos Deputados e em abril no Senado. A missão de informar o cidadão e explicar para as pessoas como funciona a Justiça entusiasmou os parlamentares. Por uma coincidência, a lei acabou sendo sancionada por um dos entusiastas da TV Justiça, o ministro Marco Aurélio, presidente do Supremo Tribunal Federal na época. É que durante o governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, o ministro do Supremo chegou a exercer interinamente a presidência da República. Foi nesse período que a Justiça brasileira ganhou efetivamente um canal de comunicação. TV Justiça que estará voltada à realização em si de um serviço público. A divulgação, divulgação até mesmo pedagógica do que ocorre no dia a dia desse setor da administração pública. A primeira transmissão oficial da emissora foi no dia 11 de agosto de 2002. A TV Justiça nasce com uma ideia bastante clara. Ela não é um canal institucional do Poder Judiciário, mas um veículo de comunicação com o cidadão para desenvolvimento da cidadania. Hoje a TV Justiça tem uma programação consolidada. São 52 produções feitas na sede e pelos parceiros Brasil afora. As informações do Judiciário têm chegado ao telespectador por meio dos canais a cabo e também pela TV aberta em algumas capitais do Brasil. A programação também é veiculada na internet. São julgamentos transmitidos ao vivo, telejornais, documentários, programas de entrevista, aulas de direito, debates, seminários, grandes reportagens. Uma programação variada para o grande público e que interessa, em especial, aos estudantes e operadores do direito. Existem duas frentes de funcionamento do trabalho jornalístico na TV Justiça. O núcleo de jornalismo é um deles e produz os telejornais diários, Jornal da Justiça, Jornal da Justiça, primeira edição, e Jornal da Justiça, segunda edição, além do Justiça Agora, que é um boletim matutino. Olá, bom dia. Os produtores, repórteres, editores e apresentadores também são responsáveis pelas coberturas especiais, julgamentos e audiências públicas. No núcleo de produção são feitos os programas. Imagine só, nos estúdios da TV Justiça são gravadas 14 produções. Isso sem contar os telejornais apresentados ao vivo. É uma correria para trocar os cenários. E olha que eles são projetados para facilitar a instalação e a retirada rápidas. Mas, mesmo assim, é uma corrida contra o tempo. Tudo planejado nos mínimos detalhes para que nenhum apresentador ou convidado fique esperando demais. Carlos Eduardo Cunha, o Cadu, além de jornalista, é advogado e mestre em Direito. E faz parte da equipe da TV Justiça desde o início. Ele vive essa rotina quase todos os dias. Quando não grava, trabalha na edição dos programas. Carlos Eduardo apresenta três deles. E um é ao vivo, o Direito do Plenário, onde tem a parceria da consultora jurídica Carina Zucoloto. Juntos, eles comentam as ações em julgamento no plenário. O mais importante, e isso é algo que não se modificou e que talvez seja algo a não ser modificado, é exatamente esse princípio de transparência, esse princípio que norteou a própria criação da TV Justiça, de haver a transmissão ao vivo, de possibilitar, como eu já disse, ao jurisdicionado ou, em última instância, ao cidadão brasileiro, acompanhar a justiça, a jurisprudência, o dizer o direito, sendo feito, sendo elaborado ali, na visão do cidadão brasileiro. O apresentador William Galvão, que atua no núcleo de jornalismo, também fala sobre a experiência de tratar de temas jurídicos na televisão. Existem vários canais, e aí a gente tem que saber qual a linguagem, quem é que está do outro lado, como se falar para essa pessoa, digerir bem o que você está passando. Comunicação é isso, é você conseguir falar e ser entendido. Quem acompanhou a TV Justiça até 2008, conhece muito bem esse rosto. Odete Rocha, ex-consultora jurídica, ela chegou a se vestir de empregada doméstica no programa Quem Tem Dúvidas, para explicar o sentido de uma atribuição do juiz. Os processos judiciais também têm o seu tempo de cura, conserto, faxina. Foi assim que a especialista em direito inovou ao falar para o público sobre temas difíceis. Ela deixou a TV Justiça em 2008 para investir em novos projetos, mas marcou época com seu bom humor e criatividade na participação de programas. Nós convidamos Odete Rocha para uma visita a um dos estúdios onde gravou programas desde o início da TV. Eita saudade, hein, Odete? Gente, eu amo estúdio de televisão. Foi assim. Odete se valeu do jeito brincalhão e levou para o público o que parecia ser difícil, mas que se mostrou bastante simples. Ela conhece a fórmula de traduzir o juridiquês. Seria o caso de olhar as coisas com o olhar mesmo de quem está de fora. E ao entender aquilo que está sendo explicado com o linguajar jurídico, traduzir para o seu linguajar. Para algumas pessoas que são do mundo jurídico, isso é uma verdadeira heresia, né? No começo, colegas meus aqui do tribunal, colegas advogados, juízes e tudo. Odete, o que é aquilo que você falou? Uma vez até o ministro Carlos Veloso me disse isso. Ele disse, Odete, nós ficávamos vendo você falar e ficávamos pensando, mas espera aí, é só isso? A coisa é tão simples assim como ela está dizendo que é? A seguir, você vai ver como os jovens usam o aprendizado pela TV Justiça no dia a dia. E ainda os grandes julgamentos que fizeram história no Supremo. Eu volto já. A programação da TV Justiça é cheia de informação e conhecimento. Documentários e aulas de direito que auxiliam principalmente quem quer seguir a carreira jurídica. Além disso, os julgamentos de grande repercussão transmitidos ao vivo despertam no público a curiosidade de saber como o tribunal funciona. Não há registro histórico de corte constitucional que tenha impedido um parlamento de deliberar a respeito de matéria da sua estrita competência. Um julgamento transmitido ao vivo. A TV Justiça é pioneira em levar a transparência das decisões do STF até o cidadão. Uma série de indicadores revelam essas diferenças, dentre as quais analfabetismo, analfabetismo funcional, acesso à educação. Foi a primeira transmissão de um julgamento da Suprema Corte de um país a ser veiculada em tempo real em uma TV pública. Não existe maior transparência dentro de um poder do que você ter uma televisão na frente das pessoas. Já são mais de 400 julgamentos transmitidos ao vivo. A TV Justiça tem permitido ao longo de sua significativa trajetória a concretização de um princípio essencial fundado no valor inestimável da publicidade e da transparência. Este cenário foi palco de decisões importantes. A população se interessa cada vez mais pelos julgamentos. O STF está dando um retorno para a sociedade do que é necessário para que haja uma convivência mais harmônica, mais justa entre os indivíduos. Os temas discutidos aqui estão diretamente ligados à vida do cidadão, como o uso de células-tronco embrionárias em pesquisas científicas. O fato de ainda não se terem conclusões definitivas sobre o uso de células-tronco embrionárias não é motivo para proibir as pesquisas e sim para estimulá-las. Faz parte da condição humana superar os limites que a natureza colocou para nós. A demarcação da Reserva Raposa Serra do Sol em Roraima, a maior do país. Pedaços em pedaços estão tirando. E amanhã? Como ficará isso? Destruir os modos de vida de um povo é exterminar a sua própria cultura. A lei da ficha limpa. Ela tem essa ambição de mudar uma cultura perniciosa, deletéria, de maltrato, de malversação da coisa pública, para implantar no país o que se poderia chamar de qualidade de vida política. Todos estamos de acordo que essa lei, segundo interpretações diferentes, é um avanço democrático importante e que deve ser saudada como tal. A interrupção de gestação de fetos anencefalos, o reconhecimento da união dos casais homoafetivos, a ação penal 470 e o nepotismo. O nepotismo é uma prática nociva, deletéria, que representa uma cristalização do atraso na sociedade brasileira. Todos esses julgamentos foram julgamentos que foram temas debatidos na opinião pública. E isso é fantástico. O plenário se torna o foco de atenção de toda a sociedade brasileira. A programação também é recheada de temas variados. O cenário mudou, a linguagem está cada vez mais próxima do cidadão e o direito é explorado de todas as formas. Nós não estamos aqui trabalhando para as pessoas que estão dentro dos tribunais apenas. Não estamos trabalhando para advogados, para desembargadores, para juízes, mas para todas as pessoas que se interessam pelo direito. E o direito faz parte do dia a dia de todas as pessoas. Música Cinema Documentários que mostram como as decisões dos tribunais de todo o país mudaram a vida dos brasileiros. No dia 6 de junho, no dia que nós completamos exatamente 8 anos vivendo juntos, nós recebemos a primeira certidão de casamento civil. E até direito internacional. A gente acompanha agora o finalzinho da gravação do Direito Sem Fronteiras, um programa que trata de assuntos internacionais. No comando, o Carlos Eduardo. Com licença, deixa eu interromper a gravação. Carlos Eduardo, por gentileza, fala aqui com a gente um pouquinho sobre o Direito Sem Fronteiras. Como é que é esse programa? Hoje o tema é a violência contra as mulheres, sobre uma perspectiva internacional. É um programa que ocupa esse espaço relativo ao direito internacional e que é um dos programas mais novos da grade, que ocupa exatamente, embora já tenhamos tido outros programas que tratavam desse mesmo tema, mas que resgata justamente essa análise que em um mundo globalizado é extremamente necessária. A participação de especialistas nos programas é indispensável. Eu achei uma experiência muito rica. Eu acredito que a TV Justiça é fundamental, tanto para os operadores do direito como para o jurisdicionado, porque simplifica, traz as matérias de forma mais acessível para as pessoas. Isso é fundamental, porque realmente a justiça não é alguma coisa que você só deve ver lá de cima para baixo, de baixo para cima ou longe, mas é uma coisa próxima, porque fala dos direitos. No Saber Direito, além dos especialistas, também tem espaço para os estudantes. São cinco dias de aula, um dia para tirar dúvidas e outro dia entrevista com o professor. Tiago está no nono semestre de direito e participou das aulas sobre direito constitucional. Ele aproveitou tudo o que foi dito para fazer provas de concurso público. Dentro da universidade nós temos um curso um pouco mais teórico, um pouco mais filosófico e a abordagem do saber direito é realmente trazendo a jurisprudência, trazendo a doutrina mais atualizada e para concurso público isso é fundamental. Hoje em dia até eu acredito que deveria ter a matéria de constituição nas escolas, por exemplo, porque é muito importante as pessoas saberem dos seus direitos. A maior parte dos programas é gravada no estúdio, mas em caso de produções especiais, como os documentários, é preciso viajar. Para produzir a nova linha de documentários da série Tempo e História, grandes juristas do STF, as equipes percorreram vários pontos do Brasil. A série vinha contando um pouco da história do judiciário no Brasil. E agora a gente começou uma nova etapa da série, que é que a gente vem contando a história dos ministros aposentados do Supremo. No Recife, a visita foi à casa do ministro aposentado Rafael Maier. É uma maneira de conhecer a história do Brasil por meio da vida pessoal de um jurista. Ele vai traçando a vida dele e a gente vai fazendo um encontro disso com a história do Brasil e de tudo aquilo que a gente já aprendeu da história do Brasil. Os documentários estão sendo feitos em HD. Então já é um cuidado diferente com iluminação, com cenário. Tudo já é um pouco mais trabalhado, é feito com um pouco mais de planejamento. Vamos continuar investindo nessa área de documentários para trazer, enriquecer essa parte cultural da nossa grade. Tem plástica, tem história e está leve com emoção. Fazer o possível para cumpri-los. E ele gostou tanto que disse, está convidado para ser consultor-geral da República. No próximo bloco, assim como na TV, a comunicação pública deve ficar mais perto do cidadão. Não sai daí! Antigamente era difícil acreditar que a comunicação pública estaria tão perto de nós. A tendência é que esse tipo de informação nos acompanhe todos os dias, até pelo celular. Os tempos mudaram. O mundo é digital. A televisão não é coisa do passado, mas muita gente mudou o jeito de assistir ao jornal ou ao programa preferido. Aquela coisa tradicional, em que você liga uma televisão, um aparelho grande dentro de casa, cada vez mais está distante. Não é nem futuro, não. Já está acontecendo hoje, mundialmente, o fenômeno que as pessoas estão se conectando muito mais. Através de tablet e telefonia celular, do que através de computador. Ou seja, aquilo que é móvel e que te acompanha. O que todo mundo tem à mão hoje mesmo é um celular ou até um tablet. A TV Justiça, sempre perto do cidadão, criou canais para que essa comunicação não se perca nem no corre-corre do dia a dia. As pessoas dos próprios poderes estão se readaptando a uma nova linguagem e aos novos instrumentos. Se ficar só a linguagem do julgamento sem tradução, e na verdade essas traduções existem momentos de julgamento de interesse público, no cotidiano vai ter que se transformar essa linguagem de tal forma que não vai ser mais a transmissão de um julgamento. Mas como é que nós vamos chegar à população, naquilo que importa, o que é justiça, o que é direito, o que é justiça e o direito tem a ver com o meu cotidiano, onde ela está no meu cotidiano, e a gente vai ter que chegar através desses novos instrumentos. As mídias chegam às vezes onde a TV não chega, né? Às vezes você está no trabalho e você não pode assistir TV, mas você se informa pelo Twitter, pelo YouTube. A linguagem se transformou e desde 2010 as mídias sociais também fazem parte da TV Justiça, YouTube, Twitter. Débora, e onde que é feito todo esse trabalho? Esse trabalho é feito nessa salinha aqui e a gente conta com uma equipe de cinco pessoas que faz a digitalização dos vídeos, o upload e os tweets e tudo mais. Aqui a equipe edita, nós localizamos o conteúdo, tiramos esse conteúdo desse local e colocamos para o YouTube e linkamos no site. Essa ponte com o telespectador e o internauta ajuda a fazer a nossa programação. Se ele prefere a aula de direito, ou se é o documentário, ou se é um programa musical que traz mais informação de cultura. E esse contato por e-mail, pelo Twitter, pelo YouTube, a gente se pauta também por isso. E quando quem nos assiste vê no ar ou no canal do YouTube o que gostaria de aprender, o feedback não poderia ser outro. Tem pessoas que entram em contato com a gente para dizer que passou em prova de concurso, que passou na prova da ordem dos advogados do Brasil. E pessoas que querem estudar mesmo, até para a faculdade, para fazer trabalhos. Toda comunicação pública tem que se preparar para entrar, estar disponível e ser discutível através desses outros instrumentos. Qualquer instrumento serve para a comunicação pública. Desde aquela coisa jornal do poste, tão antiga, mas que continua funcionando, há um tablet. Ela vai funcionar porque o que importa, na verdade, é informação, é você traduzir a informação, você levar a informação da melhor forma, a forma que aquela comunidade aceitar melhor e tiver melhor acesso. Os vídeos são públicos e bem assistidos. Ela grava aqui e a pessoa vê tudo no site. Fácil fazer? É simples, a ferramenta é simples. Como é que é essa demanda? Porque a gente sabe que são vários programas, dois jornais. Quantas matérias por mês vocês postam? Em média, 200 matérias por mês e 100 sinopses, porque tem os textos dos programas produzidos pela TV e os parceiros, porque a TV também tem parceiros. O canal do programa Saber Direito é o mais acessado. Já ultrapassou 7 milhões de visualizações. Tem os telespectadores que já ligam logo, assim, passou uns 15, 20 minutos, ah, eu quero ver a matéria, eu vi agora no jornal, ou a aula também. Ah, assisti a aula agora, eu quero ver de novo. Outra opção para quem não tem tempo é a newsletter, uma revista eletrônica enviada diariamente para o e-mail do cidadão. A pessoa entra, se cadastra, digita o e-mail aqui, como eu fiz com o meu, de exemplo, dá ok e a gente recebe na caixa de e-mails para guardar esse e-mail para depois enviar a newsletter, que são links de todas as notícias que foram publicadas no site naquele dia. Quanto maior essa possibilidade de acesso, é melhor para todos, né? Eu acho que esse acesso por redes sociais, por a própria internet, eu acho que gera um senso de cidadania maior em quem está envolvido. Pelos nossos relatórios, a gente vê que os usuários, os telespectadores, utilizam sim o nosso conteúdo através de dispositivo móvel. E isso cresce a cada dia, né? Então, a gente consegue visualizar nos relatórios do próprio YouTube. Então, eu acredito sim que com o passar do tempo, as pessoas vão cada vez mais acessar os conteúdos que elas queiram através do celular. O papel do STF dentro da nossa sociedade é extremamente importante por conta dessa questão constitucional, enquanto guardião da Constituição. Então, o papel da TV Justiça em aproximar o judiciário da população é fantástico. O Repórter Justiça fica por aqui. Participe do nosso programa, envie uma sugestão de reportagem para a gente, anote um e-mail, reporterjustiça, sem cedilha, arroba stf.jus.br. Na próxima semana, tem mais um assunto que vai fazer a diferença no seu dia a dia. A gente se vê. Até lá! A gente se vê. Até lá! A gente se vê. Até lá!